Boa tarde, nós estamos tentando manter a tranquilidade, sabemos da importância desse jogo, queremos que chegue logo, com certeza, para acabar com essa ansiedade, mas vamos treinar e ir bem preparado para lá para tentar conseguir esse acesso. O Francis, pegar uma fala que logo após a partida até deixou a gente meio surpreso, do lado do São Caetano, que foi o goleiro Saulo, ele saiu e disse o seguinte, a gente já sabia o que ia enfrentar aqui em Ribeirão, Corsida, um bom time, um bom gramado, mas eles não sabem o que vão enfrentar lá em São Caetano do Sul, na próxima sexta-feira. Você acha que o Botafogo já tem mais ou menos o que vai enfrentar lá, diferentemente do que disse o goleiro de São Caetano? Nós sabemos que vai ser um jogo diferente, onde o nível de concentração tem que ser maior do que esse jogo aqui em casa, vai ser muito difícil porque a equipe deles precisa do resultado, então eles vão se atirar para frente, vão nos atacar, nós temos que ter a tranquilidade e saber que nós vamos para lá também, não só para esperar eles jogarem, vamos tentar jogar também, porque nós sabemos que se fizermos o resultado, fizermos o gol, vai dificultar ainda mais para eles, então vamos ver o que o professor Marcelo vai passar, a maneira como que a gente vai enfrentar eles lá, para que dê tudo certo e a gente poder voltar com o resultado favorável. O Samuel está fora do jogo contra o Crack aqui, que eles fizeram uma boa atuação naqueles 3x0, Marcelo vem adotando essa escalação com o Samuel, você e o Nunes, ou o Nunes e o Jardel, no caso, no jogo de volta, mas o quanto perde o setor do ataque sem o Samuel? E tudo indica, a gente ainda não sabe nos treinamentos, o Veiga vai trabalhar isso, mas provavelmente ele pode ir para o Pituca, pode ir para um outro jogador, o que muda sem o Samuel ou com a entrada de outro jogador? Nós perdemos um jogador que vinha fazendo a diferença também dentro do jogo, mas independente de se podermos contar com ele ou não, tem outros jogadores também que vêm fazendo excelentes partidas, o Canela vem fazendo uma partida boa, inclusive a qual nós ganhamos do Crack aqui, eu não estava no jogo, eles jogaram, fizeram uma excelente partida, não só o Canela, como tem o Vitor Hugo, tem o Jardel, depende da postura como o Marcelo vai querer entrar dentro do jogo, ele que está vendo de fora, ele sabe melhor, então, tenho certeza que quem entrar vai suprir a ausência do Samuel, e isso demonstra o quanto o Botafogo vem sendo grande dentro do campeonato, porque nós estamos demonstrando que somos uma equipe muito forte, onde um jogador está fora, o outro entra e também vai bem, isso é importante para o Botafogo. Ô Francis, mas quem você prefere que jogue no lugar do Samuel? Isso aí eu deixo para o Marcelo. Não tem nenhuma preferência? Não, não tem preferência, tenho certeza que qualquer um que entrar ali vai dar conta do recado e vai ajudar. Cara, voltando no assunto ansiedade, porque a gente está conversando com muitos torcedores do Botafogo, muitos jogadores, e não tem como negar, né, Francis, que é o jogo mais importante aí da história recente do Botafogo, né? O time está brigando aí pelo acesso, mais do que isso, né? Brigando para ter calendário no ano que vem já garantido. Como que está o papo aí entre vocês, tal, para controlar essa ansiedade aí? Para nós, jogadores, seria importante que o jogo já fosse hoje. Mas sabemos da grandeza dessa partida, o quanto ela significa para o Botafogo, para os torcedores do Botafogo, mas para nós, jogadores, também era muito significativa pelo fato de proporções na carreira dos jogadores. Então, nós temos que manter a tranquilidade e sabendo que nós temos que dar o nosso melhor, porque o primeiro passo foi dado aqui dentro de casa. Então, nós temos que continuar caminhando para frente. Já sabemos mais ou menos o que temos que fazer. Então, não tem muito desespero. Já ouviu o que o professor Marcelo vai falar para a gente e tentar fazer uma boa partida e sair de lá com o resultado. Quantos gols você marcou no campeonato? Três. Três. Você sonha em fazer o gol do acesso? Passa isso pela sua cabeça? Já parou para pensar, conversar com os familiares, com os amigos? Pô, imagina se eu marco o gol do acesso, vou para a galera e... Eu sonho com o acesso, né? O mais importante é o acesso. Quem fazer o gol, eu vou comemorar do mesmo jeito, mas é claro que eu quero fazer o gol, porque, consequentemente, se eu fazer o gol, eu vou estar ajudando o Botafogo no acesso. Então, penso sim em fazer o gol e ajudar a equipe, mas se não for eu, que sejam outros companheiros. E o mais importante de tudo é o acesso, nós estamos focados nisso, então quem venha fazer o gol da vitória vai ser muito importante. E o mais importante é o gol da vitória vai ser muito importante. E o mais importante é o gol da vitória vai ser muito importante. E o mais importante é o gol da vitória vai ser muito importante. E o mais importante é o gol da vitória vai ser muito importante. E o mais importante é o gol da vitória vai ser muito importante.